R$50,00, R$50,00 a partida, R$50,00 a partida, R$50,00, R$50,00, amanhece, vai devagar rapaz, R$50,00 a partida, R$50,00, amanhece, vai devagar rapaz, R$50,00, amanhece, vai devagar rapaz, R$50,00, amanhece, vai devagar rapaz, R$50,00, R$50,00 a partida, para começar, hein, vai do pé de manga do meu amigo Carlos Augusto, linguista, torreza, farofinha, tudo que bom, vem aqui, vai do queira do recanto, hein, junto com o Rodrigo, para vocês, curte e compartilhe o nosso canal no YouTube, no YouTube, no YouTube, material Lazult nacional, saiu de vídeo, no YouTube, no YouTube, no YouTube, no YouTube, Daniel Zanuno, atendeu de vídeo, no YouTube, no YouTube, no YouTube, no YouTube, no YouTube, ái Ele tinha levado acesso ao meu amigo Carlos Augusto, no YouTube, do YouTube, da própria autovaled Regent الس advisem de vídeo, para Leandro, você fezlemcarei olha-lo, 1 300 quindi perdi, r$50,00. Bado, Bado, Pé de Manga Níciei, Bado, Pé de Manga 3 de janeiro de 2021 3 de janeiro de 2021 Níciei, Bado, Pé de Manga Assim você perde, Níciei Assim você perde, Níciei Níciei, Bado, Pé de Manga Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Defendeu? Você aprendeu? Iniciado. Vira para o pé de manta. Pé de janeiro da vida. Meu amigo Carlos da Bússia. Festival de Chulape. Agora peguem a porta as vezes o movimento cri roll, vai me parir. Para o pé terra, éند itens estão em missaтуes, de cale exprim e desce de crescimento.